E é como está ficando a rua Rio de Janeiro, aqui no bairro Jardim Santana. Então aí, como vocês podem ver, essa é a situação que se encontrava toda a avenida Rio de Janeiro. Agora está ficando totalmente diferente. Logo após ter aparecido no programa do Fogaça, o pessoal da empresa vieram fazer o término da obra aqui na Avenida Rio de Janeiro, no Jardim Santana. Uma obra que estava parada já há algum tempo, trazendo um transtorno à população aqui, os moradores do bairro Jardim Santana, que têm reclamado muito. Inclusive, tem feito até um vídeo que rolou nas redes sociais. E isso foi motivo de muitas críticas por parte da população que estava indignada já com a situação que se encontrava aqui, esse caos aqui na Avenida Rio de Janeiro, no bairro Jardim Santana. Tchau. 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 Tchau.